Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal galera Aqui é o Veno Xtreme, pra quem não me conhece, Eduardo Faria galera Estamos aqui mais uma vez no Clash of Clans, bolado pra caramba E como foi Halloween galera, segunda-feira dia 31 Os arbustos estão com esse negócio de Halloween mano As árvores estão assim, com esse bocão ali ó Tá uma coisa interessante, tá bonito, tá bonito Olha lá, a menininha até batendo palma pra nossa árvore de Halloween Nós sofremos um ataque, deixa eu pegar aqui as coisinhas Bom, eu tô evoluindo a nossa vila, nosso centro de vila aos poucos galera Mas tá indo bem do jeito que a gente quer Sofremos alguns ataques, temos aqui na loja, o que nós chamamos na loja? 500 gemas, 3 milhões de ouro, 30 mil de elixir negro por 15 reais Porém não vou comprar porque eu sou mão de vaca Caraca, 3 mil de elixir negro, 30 mil de elixir negro Eu nem tenho depósito pra isso também, deixa eu ver quanto é o meu depósito de elixir negro Info É, se eu comprar eu vou sair no prejuízo É apenas 17 mil e 500 E aquilo lá é 30 mil Eu vou sair no prejuízo hard Aqui meu rei Eu gosto muito de implicar com o rei cara Ele é muito maneiro velho, sempre que a gente dá uma mexidinha nele Sai daí de trás velho, eu quero te ver direito, tipo igual uns quilos Vem pra cá Não velho, aí não Não quero te ver aí mano Eu quero te ver fora, fora, fora disso Anda pelas ruas velho Ele não quer galera Droga, eu quero mexer nele Maldito, não consigo mais Ainda mexer errado Tá, tá bom Bom, vamos parar de mexer com o nosso rei ali, bárbaro E vamos fazer o seguinte galera Vamos partir pro ataque Vamos coletar tudo que a gente é doente Só que eu fui uma besta velho Eu coloquei corredores pra fazer Só coloquei corredores pra fazer Corredores, corredores, corredores E agora, se liga como tá aqui galera Vamos entrar aqui Informações Nós estamos com 36 corredores e um dragão galera Não temos mais nada, só temos corredores cara Não vai dar pra gente fazer nada E temos 3 feitiços de cura Mas nós somos malucos Nós vamos fazer tipo a fúria dos corredores Vamos procurar um ataque Pra ver no que que vai dar isso aí galera Atacar Procurar uma partida Vamos ver um centro de vila maneiro pra gente atacar Ai caraca Eu sou um burro velho Eu sou um burro Vamos colocar nos corredores todos mano Vamos colocar nos corredores todos Dane-se Feitiçozinho de cura Feitiçozinho de cura também por aqui Onde eles vão passar Cara, eu fiz muito errado galera Eu fiz muito errado velho Eu queria mexer na tela, tão ligado? Pra ver o que que eles poderiam fazer cara E infelizmente botei os corredores pra ele Bom, mas tá dando um ataque maneiro até Olha os nossos corredores aqui fazendo uma Os corredores são perversos Os corredores são perversos Eu nem vi quanto o cara tinha de recurso Eu acho que vai dar pra dar PT aqui na vila Ataquei sem querer galera Olha, eu queria que o nosso rei lutasse contra o rei deles Pra ver quem ganhava Ah, o rei dele vai atacar o nosso rei Nosso rei não vai atacar Olha ali ó Ataca ele agora mano Ataca o rei do cara Isso Mas o nosso rei já tá com muita menos vida Beleza Vai mané Eu sou o rei gigante velho Eu sou o rei gigante mano Pensando o que? Meu rei é gigantão Excelente Vamos dar PT Vamos dar PT Uma coisa que eu não queria galera Foi sem querer Demos PT Demos PT E até foi um saque bom 200 mil de ouro cara 100 mil de elixir 428 delixir negro Fora o bônus nós ganhamos ali Caraca velho Eu fiz sem querer mano Eu fiz sem querer E deu bom pra caramba velho Deu bom Demais 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 Da conta cara Os corredores ali Já tem corredores prontos de novo mano Não acredito Eu não acredito Galera Dessa vez Nossas tropas estão cheias Com 40 corredores velho Com 40 corredores Não temos dragão Não temos nada Por que que eu fiz isso mano Eles estavam lá sendo feitos na casinha Pra que que eu fiz isso Meu Deus Galera Diga aí o que que nós fazemos Lançamos de novo Feitiço de cura Em cima dos corredores E partimos pro ataque Deixem nos comentários Qual vai ser a melhor estratégia Pra gente usar Esses corredores aqui Malditos mano Beleza galera No entanto Nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Espero que tenham curtido De manhã saiu Clash Royale Aqui no canal Acompanhe todos os dias Quatro vídeos no canal Galera Muito obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem